Amanhã, depois de Radical Chique. No Globo Repórter, novas revelações sobre os extraterrestres. Este piloto russo garante, teve dois aviões derrubados por discos voadores. Nesta rua da Inglaterra, todo mundo viu uma esquadrilha de discos. E aqui no Brasil, depoimentos dramáticos. Esta mulher conta que é mãe de um ET e visitou o filho numa nave. E ainda, São Tomé, a capital brasileira da ufologia. Estudiosos acreditam que mitos do nosso folclore podem ser objetos de outros planetas. Nesta sexta, no Globo Repórter. Bom dia, dona Sílvia. Indo ao Itaú logo cedo tirar um dinheirinho, hein? Pode entrar. Ops, tudo bem, tudo bem. Se quiser passar mais tarde. Boa tarde, dona Sílvia. Vai fazer uma aplicação? Pode entrar. Ué. Se quiser, aplica depois. Ah, já entendi, dona Sílvia. Hoje vai fazer tudo pelo telefone, né? Pode ligar. Itaú, bem que fone? Boa noite, dona Sílvia. Passa no Itaú amanhã. Itaú, sempre perto, atendendo você. Antáptica. Uma paixão nacional como churrasco. Pega a picanha lá e põe na brasa. Acende o fogo da minha paixão. Coisa que eu gosto é churrasquear em casa. Chamar os amigos para uma reunião. Paca na cintura, gosta lindezinha. Paca na farinha que eu vou gostar. Salmo, 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 salmo e cebolinha. E uma teladinha para me apaixonar. Confira as dezenas do Papatudo Cartão Laranja. 0306, 0708, 10, 12, 37, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 36, 39, 44, 45. Confira todos os dias no intervalo da novela das oito, os resultados do seu Papatudo Cartão Laranja. Papatudo, Papatudo. Não seria a hora de trocar o seu vídeo por um filco? Videocassete, filco. Tem coisas que só a filco faz para você. Você não precisa morrer para receber o seu seguro de vida. Agora você pode receber o valor do seu seguro em plena vida. Chegou o Super Vida Bradesco. O seguro de vida para quem gosta de viver. Eu posso saber o que significa tudo isso? O que é isso? Uma festa. Lucas, um tremendo boa vida. Vamos para a noite, para a aventura. Um cara que por um grande amor é capaz de jogar tudo para o alto. Se você estiver do meu lado, o resto não me importa. Dia 27, estreia. Sonho Meu, a próxima novela das seis. A manhã.